Se lá em 2015 você não julgou o Mad Max assim como eu, assiste até o final que esse vídeo é pra você. Solta a vinheta. A gente não tem vinheta ainda, cara, mas uma hora eu vou colocar alguma coisa, tá? Então, continua aí. Então vamos lá. O Mad Max é baseado na série de filmes, né? Se você não conhece o filme, tenta dar uma lida sobre assistir alguma coisa pra você tentar ficar mais por dentro do universo, né? Ele é um game de mundo aberto, baseado, como eu já disse, nos filmes. E o foco do jogo é os veículos, cara. O combate com os veículos é muito bom. Inclusive eu acho que é o que eu mais passei tempo fazendo no jogo. Ele tem combate comum, né? Corpo a corpo, enfim, porradaria, né? Tem essa parte também, mas com o passar do game você vai percebendo que o foco tá nos carros. Não adianta. Eu gostei muito da experiência do game, tá? Eu vou falar pra vocês assim que esse lance do carro, eu não cheguei assim, não consegui comparar com algum outro jogo. Porque é muito bem feito. Tanto a jogabilidade, quanto a forma que o carro reage ao ambiente, à física, dos lugares, o terreno, tá? Então tem muita coisa que influencia e isso é muito legal, né? Peso do carro. Cara, tem muita coisa. É muito da hora, tá? Como eu disse, eu vou tentar ser prévio. O jogo é bom. Eu acredito que ele tenha sido ofuscado aí na época do lançamento. Eu não sei exatamente o que que lançou lá em 2015, que acabou ofuscando a parada. Mas o jogo é muito bom. Me arrependo de não ter jogado ele, inclusive. Eu vou tentar destacar algumas coisas que me chamaram atenção, na verdade, né? Sobre o game, mas assim... Sem spoiler, eu vou... Posso ter coisas que eu vou esquecer. Se vocês tiverem dúvida, deixa aí no comentário também. Gráfico. Muito bom, tá? O gráfico é muito bom. Não dá pra dizer que é de 2015. Inclusive, durante as lives ali, eu ficava falando pro pessoal, né? Eu ficava parando, olhando o cenário. A iluminação. A cor do sol, essas coisas assim. A gente olhava e falava... Caraca, não parece 2015, cara. É muito bom, muito bonito. Partículas, fogo, explosões. Deixa um destaque pras explosões. Inclusive, pra quem me acompanha e já viu os reels que... Reels, shorts, tiktok, enfim. Não sei onde você tá vendo isso aqui. Alguns clipzinhos que eu fiz de explosão. Cara, é muito bonito. É muito bonito mesmo. Eu acho que o destaque fica pra isso, cara. Jogabilidade e gráfico. O que deixa mais fraco, na minha opinião, é a variedade de inimigo. Você vai explorando o mapa, tanto os inimigos comuns que são nos acampamentos, quanto os mini-chefes, vamos colocar assim, mini-boss, não sei. E, na verdade, eles mudam cores. Acabam sendo iguais, tem padrão de ataque igual. E isso não tem muita variedade, não, tá? Inclusive, o jogo em si, ele não tem muito desafio. Sendo bem honesto pra vocês, assim, eu não achei difícil. Eu joguei ele normal. Os combates, né, fora do carro, com muito inimigo em volta, acabava sendo mais difícil do que, às vezes, enfrentar o chefe. Até mesmo enfrentar o último boss. Então, ele em si não tem muita dificuldade. Eu acho que isso, né, depende de pessoa pra pessoa. Acaba deixando a pessoa aproveitar mais, né, o game, né? Tem gente que, quando é muito difícil, não consegue aproveitar bem o game. E, às vezes, acaba desistindo ou, mesmo assim, continua mais não gostando tanto, enfim. Eu acho que isso seria a parte negativa, né? Mas não tira o brilho do game, tá? Então, é isso. Eu não quero prolongar muito. Gráfico bom. História boa. Som bom. Às vezes, teve uns bugs de som, tá? Mas, nada que se resolvesse durante o jogo. Porque, às vezes, eu ia acelerar o carro, não saia som. Eu saia do carro, entrava, o som já voltava. Os combates são legais. Sistema de upgrade, tanto do personagem quanto do carro, é muito bom. Tem muita coisa pra você fazer. O fator repetição dele... Agora que eu lembrei aqui, eu já vou enfiar aqui no meio da conversa, né? O fator repetição dele demora a acontecer. Eu acho que isso é muito legal, porque te deixa jogando muito tempo. E você demora a perceber que, tipo... Opa, já tô fazendo isso aqui que eu já tinha feito antes. Lá no começo do jogo, vamos colocar assim. Porque tem lance de acampamento. Lembra um pouco até Assassin's Creed ou Fire Cry? Que a gente libera torres, vamos colocar assim, pra liberar mapa, né? Ali é um balão. É um balão que você sobe, ele usa um binóculo pra olhar em volta e marcar o terreno, as coisas que tem no terreno, enfim. Até isso se repetir, porque são diversos mapas que você vai abrindo, demorou um pouquinho. Fiz muita coisa até isso acontecer. Aí chega até o momento que você percebe, tipo... Ah, eu não preciso mais repetir isso, porque eu tô conseguindo passar onde eu preciso, né? O jogo não chega a meio que te forçar a melhorar as coisas, né? Você consegue se virar, dá pra se virar. Acaba ficando às vezes um pouquinho mais difícil, mas dá pra se virar. Então é isso. Mad Max é muito bom, tá? Eu recomendo pra vocês jogarem. Se não gostar, vem aqui e fala pra mim, pô, Ed. Curti? Curtiu o que você falou? Não, eu não curti, cara. Achei que o que você falou não tem nada a ver. Beleza, cara. Cheguei, vamos trocar uma ideia. Eu tô aqui pra passar a minha opinião. Inclusive, zeramos, né? Em live. Vou deixar o cardzinho aqui pra você. Se estiver jogando, quer ver o que eu fiz, como é que eu fiz. Tem algumas dúvidas. Pergunta pra mim, pode vir no comentário também. E é isso. Eu vou me despedindo aqui. Ficamos para o próximo vídeo, que eu não sei ainda qual vai ser. E lembrando que a partir das 18h, temos live, tá? Vamos ver o que eu vou jogar ainda hoje. Até lá, gente. Beleza? Valeu.